Tecnologia é o nome da agricultura do futuro, mas diante de tantas telas fica até difícil comandar tudo isso. Você já ouviu falar em Big Data, inteligência fiscal e softwares de gestão? Só esta empresa de Goiânia tem soluções compartilhadas por 30 mil usuários, com foco em distribuidores de insumo e produtores. Uma dessas tecnologias é o chamado AgriManager, que permite controlar toda a fazenda em um só lugar. É porque nós fazemos todo o processo de compras, a gestão de compras, a ordem de compras, aprovações, orçamento, toda a parte financeira, gestão do contas a pagar, do contas a receber, integrações com bancos, seja integrações a receber ou integrações a pagar, fluxo de caixa. E fazemos também toda a gestão comercial, que é fazer a venda do que se produz naquela propriedade. O foco principal é na produção de grãos. O software faz todo o planejamento operacional da lavoura, todo o gasto e aplicação até o beneficiamento pós-colheita. É uma integração completa mesmo entre o escritório e a lavoura. A maioria funciona em nuvem e aplicativos e permite o acesso de qualquer lugar. Desde uma gestão de estoque, desde uma gestão simples de um fluxo de caixa, saber o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Isso hoje não é possível mais fazer em planilhas. Você precisa de um software, porque essas informações servem para você fazer até comparativos de um exercício com o outro. Agora, tem uma mudança que acontece tanto pela necessidade quanto pela dor. Então, um produtor, para ele poder tomar uma decisão correta sobre o que ele vai aplicar na lavoura, ele sempre compara também com o exercício anterior. Então, o software ajuda nisso. Então, o software ajuda nisso.